Ele é meu herói Eu fico tão feliz brincando ao lado do meu pai Que penso em parar o tempo para aproveitar O estado ali no destino desde o lado para mim Me traz insegurança e alegria até sem fim Ele é meu herói Ele é meu pai De barba, de bigote ou careta Baixinho, alto, magro ou atleta O que me importa mesmo é seu exemplo E seu amor Os filhos são herança que o Senhor deixou aos pais Prometo obedecer e sempre honrar o meu herói Mesmo quando ele bem velhinho se tornar Farei o meu parinho De barba, de bigote ou careta Ele é meu herói Ele é meu pai De barba, de bigote ou careta Baixinho, alto, magro ou atleta O que me importa mesmo é seu exemplo E seu amor De barba, de bigote ou careta Ele é meu pai